No meio de tantos jogos de mundo aberto, ultra complexos e jogos querendo ser arte, e alguns deles até são, eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho aquela sensação de simplesmente parar um pouco e jogar um jogo de videogame, sabe? Que não tá tentando mudar o mundo e atingir um nível técnico absurdo, mas ao mesmo tempo que te entretenha o bastante, e especialmente que seja um hack and slash com um bom combate. E é isso que surge, olha só que coincidência, um game exatamente nesse mesmo estilo que é aqui, o Darksiders 3. Mas e aí galera, beleza? Aqui em que tá falando é o João, tudo bem com vocês, e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, um vídeo aqui um pouco diferente também. Desde aquele meu vídeo sobre Assassin's Creed Odyssey, me veio essa vontade de fazer alguns vídeos desses jogos aqui um pouco mais diversificados, então eu tô aqui trazendo hoje para o canal o Darksiders 3. Como aquele vídeo também, eu vou dar aqui um pouco a minha opinião sobre o que eu achei do game, eu já zerei ele, e é claro, deixa nos comentários o que você achou do game também, beleza? Mas então, no game você controla a Fury, que foi traduzido para português como Cholera, ela é uma das quatro cavaleiros do apocalipse, a sua arma principal é uma lâmina barra chicote, tipo aquela arma da Ivy de Soul Calibur, e o seu dever no jogo é derrotar as sete encarnações dos pecados capitais. Altas reviravoltas, traições, conflitos, e a história basicamente se passa paralela ao segundo jogo. Eu não vou mentir para vocês, eu nunca fui ultra fã da série Darksiders, apesar que ela tem exatamente todos aqueles elementos de um jogo que eu acabo sempre curtindo. Aquele game um pouco mais aberto, hack and slash, ação e aventura, com diversos inimigos e combos, para poder te entreter através de horas por aí. Esses jogos de ação e aventura, hack and slash, é certamente um dos meus gêneros favoritos de games. Infelizmente, hoje em dia, eles estão bastante raros, e até me pega um pouco de surpresa isso, porque na geração passada, e até na do PS2 ali, eles eram bastante constantes, e hoje a coisa tá bem mais escassa. Felizmente, ano que vem, a gente tem o tão esperado Devil May Cry 5, mas enquanto isso, eu acho aqui que o Darksiders 3, ele preenche um pouco dessas lacunas, um pouco dessas vontades, que eu tava passando aí ao longo da geração. Eu não joguei o Darksiders 1, apenas o 2, mas esse terceiro game aqui, ele muda bastante o combate, cara. O segundo jogo, mesmo que você não tenha jogado, só de ver um vídeo no YouTube, ele tem aquela pegada bastante God of War, por exemplo. O seu objetivo é rasgar, matar e destruir todos os inimigos da tela, com aquele contador de combo crescendo no canto. Já dessa vez, não é bem assim. Dá pra ver que o game pegou muitas, mas muitas inspirações de Dark Souls. A gameplay, o ritmo e a velocidade dela, tá bem menor, com menos inimigos aparecendo de uma vez. Às vezes vai aparecer, sei lá, 10 inimigos, mas todos eles são bastante fracos, mas aqueles inimigos, de médio até um pouquinho mais forte, vai aparecer no máximo uns 3 ou 4 de cada vez. E esse gerenciamento, justamente, de qual inimigo você foca primeiro, você dá tantos ataques, aí desvia e começa de novo, é exatamente esse o ritmo do novo jogo. Além disso, ele tem certas mecânicas também bastante parecidas, como certos checkpoints, que são bastante distantes um do outro. Se você morrer, você perde todas as suas almas, e você tem que voltar lá pro local que é onde você morreu, pra poder recuperar elas. Sem contar, é claro, eu acho que o principal ponto, que é a dificuldade, cara. Sem sacanagem, esse jogo é muito difícil, mano. Do inimigo mais simples até o mais complexo, eles tiram bastante vida de você. E eu não vou mentir também, eu acho que às vezes é até demais, é um pouco exagerado. A dificuldade, ela chega a ser bastante artificial às vezes. Então, vai se preparando. Eu comecei a jogar esse game no modo difícil, mas aí eu comecei a perceber que eu não tava me divertindo. As coisas estavam ficando bastante frustrantes, e aí eu voltei pro normal, e dali eu fui até o final do game. Então, pois é, o game é bastante difícil. Em relação às armas, além da arma principal dela, ela ganha outras quatro. Elas são bastante diferentes uma da outra, eu tô mostrando algumas aí na gameplay de fundo. Eu não vou mostrar todas as quatro, por questão de spoiler. Se você quiser saber, vai atrás aí e dá uma pesquisada no YouTube. Mas elas são bastante diferentes uma da outra, eu gostei bastante do modo que elas foram implementadas. Que é o seguinte, no game você tem apenas dois botões de ataque. Que é o quadrado, no caso, eu joguei no PS4. No quadrado é onde sai todos os ataques, com esse chicote dela. E o triângulo é esse ataque especial de alguma arma. E quando você troca entre essas armas, a cor do cabelo da Fury muda. Eu achei que foi um toque de design bastante interessante, eu achei até bem estiloso. Então ela tem ali o cabelo da cor roxa, azul, pegando fogo. E você dá uma vinculada entre os ataques com o chicote e dessas armas especiais. E antes de partir para os pontos negativos, porque esse jogo tem alguns, infelizmente. Eu quero trazer aqui o ponto mais positivo pra mim. Que são dois, na verdade. Que é a exploração e especialmente os chefes. O jogo tem um mapa bastante aberto. Em questão de comparação, eu acho que ele lembra bastante os novos Tomb Raiders. Que é aquele mapa, como eu disse, bastante aberto. Mas não chega a ser um GTA da vida, entendeu? Você tem várias partes interligadas pelo mapa, através de atalhos. E diversas vezes eu fiquei bastante impressionado com o level design desse jogo. Então, meus parabéns. E os chefes, para mim, foram o que roubaram a cena. Porque todos os sete pecados capitais são muito bons. Com exceção de um ali, que foi a Gula. Que eu não curti muito o jeito que você enfrenta o boss. Mas todos os outros seis, desde a questão do design dos chefes. Eles são bastante diferentes um do outro. Até a própria gameplay deles em si, são muito, mas muito bons. E agora, vamos para os pontos negativos. Os pontos negativos desse jogo, ficam 100% na questão técnica. FPS e loading, eles enchem o saco, cara. Eu não vou mentir. Eu recebi esse jogo antes do lançamento, através de uma key que eles mandam para sites e youtubers que fazem review. Então, eu joguei o game inteiro, sem aquele patch de lançamento. Caso o game tenha um, eu espero que tenha. Então, isso daqui é 100% opinião e uma visão de antes do game ter sido, de fato, lançado. Mas então, a série Darksiders, ela nunca foi aquela coisa ultra, hiper no topo da questão técnica e da tecnologia do momento. Vocês estão vendo a gameplay de fundo aí. Ele é um jogo bastante cartunesco, mas ainda assim, em certos momentos ele é muito bonito. Mas ele não tem aquele refinamento de um Red Dead da vida, por exemplo. Ainda mais porque o jogo que eu joguei antes dele foi o Red Dead Redemption 2. A diferença técnica e a questão de otimização é um abismo, não tem como. Mas ainda assim, nas coisas básicas, como manter um frame rate estável, esse jogo, ele sofre muito. Só que a coisa que mais me irritou durante todo o meu playthrough foram os loadings dentro da fase. Isso aqui, na verdade, acontece em bastantes jogos. Sabe quando você está correndo pela fase e você está correndo mais rápido que o jogo pode carregar ela? E às vezes ele dá aquela travada ou ele dá aquele engasgo e aparece o símbolo do jogo carregando? Só que isso daqui não pode acontecer, é claro. Isso daqui é um erro que os caras corrigem através de patches ou corrigem antes do lançamento dos jogos. No Darksiders 3, até parece que isso daqui foi até uma escolha dos caras? Porque, tipo, eles nem tentaram esconder que isso acontece no jogo. Acontece muito, mas muito. E como o mapa é bastante aberto e, tecnicamente, você pode ir de um ponto do mapa até o outro sem nenhum loading, assim, sem cortar pra uma tela preta e aparecer o loading, infelizmente, esses loadings no meio da fase, às vezes acontecem no meio do combate, acontecem bem mais do que eu gostaria. E você sente também jogando o game que ele tem um orçamento bastante controlado. Ele é super básico, onde não precisa de muita coisa, como, por exemplo, os menus, a tela de pausa, a tela de créditos, a tela de loading é simplesmente uma tela preta com um texto no meio dela. E comparado com os outros jogos, especialmente esses ultra blockbusters que lançaram esse ano, como o God of War, o Red Dead 2, ele é bem básico nesse sentido. Mas eu acho que esses jogos ainda tem espaço no mercado. Ele tem uma gameplay bastante sólida, só que, infelizmente, essa parte técnica acaba arruinando um pouco a experiência. Mas nada que um patch resolva. E eu espero muito que tenha um, cara. Eu acho que a minha mensagem final pra esse vídeo é que o Darksiders 3, ele é um jogo bastante raiz. Eu diria até demais. Na questão da dificuldade, apresentação, os gráficos, os puzzles, mecânicas de gameplay, performance. Na estrutura geral do jogo mesmo. Até parece que ele tá uma geração inteira afrasada. E você coloca tudo que eu disse na balança e decide se vale ou não a pena pra você. Mas uma coisa certa, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não me diverti. E aí Tchau